Apresentamos a forma mais eficiente e econômica de lavar roupas. Nova geração de máquinas de lavar Panasonic, com o tamanho certo para cada necessidade. O revolucionário sistema Ciclone, que dispensa o agitador central, faz delas as máquinas de lavar número 1. É a melhor lavagem da categoria e garante roupas mais limpas sem danificá-las. Pensando no seu bem-estar, apresentamos a exclusiva tecnologia antibactéria AG, que libera partículas de prata que eliminam a proliferação de 99,9% das bactérias causadoras do mau cheiro. É mais conforto no seu dia a dia. E para trazer mais cuidado com suas roupas, apresentamos o programa Vanish, que garante até 20% mais desempenho em cada lavagem. É mais eficiência para lavar suas roupas. E claro, que sem esquecer da economia de água, as máquinas de lavar Panasonic são as mais econômicas da categoria. E contam também com a função Reuso, que permite reutilizar a água como quiser. A melhor lavagem e o menor consumo de água da categoria. Antibactéria AG, programa Vanish e sistema Ciclone. Nova geração de máquinas de lavar Panasonic. Criado pra você. Panasonic.